Nos próximos dias, um edital de concessão para um novo administrador do hospital em Timóteo deve ser publicado. Tudo será feito por meio de uma audiência e consulta públicas. Em três anos, o hospital de Timóteo passou por quatro modelos de gestão. A mais delicada foi durante a pandemia do novo coronavírus, em que a unidade estava desassistida, sendo necessária a intervenção do Ministério Público. De acordo com a Secretária de Saúde, o edital de concessão para a nova mantenedora será publicado nos próximos dias com os critérios de participação. O município contratou uma empresa, que é a FIP, que fez o estudo mais adequado de qual seria a necessidade do hospital para os serviços assistenciais, os serviços essenciais, para que a administração do hospital pudesse acontecer progressivamente. Então, nós aguardamos dentro desse estudo, que foi realizado pela FIP, onde ela apresenta todos os critérios técnicos, critérios assistenciais, os critérios econômicos, que serão importantes para que os concorrentes que virão, através da proposta que foi melhor apresentada para o hospital, que é de concessão, eles vão poder ter nessa consulta todas essas informações de critérios, para que eles possam participar. Então, só após a publicação é que esses detalhes serão mais bem colocados. O Hospital e Maternidade de Timóteo atende pacientes de oito municípios. Para garantir que os serviços não sejam interrompidos, o edital de concessão para a gestão do hospital prevê um contrato mínimo de 20 anos. Para a secretária, a concessão com prazo máximo de 35 anos pode colocar fim aos anos de instabilidade na gestão do hospital de Timóteo, para garantir o atendimento aos municípios da micro-região. O hospital é fundamental para toda a assistência do município de Timóteo, e os municípios que são da micro-região, onde a gente tem essa fronteira de responsabilidade. Então, ele é fundamental. É um hospital antigo, que tem uma história muito importante. É a maternidade, é um hospital que faz cirurgias. Então, a gente tem feito realmente uma administração responsável para que esse hospital se mantenha funcionando da melhor maneira possível. E, como a gente vem falando aqui, da proposta do edital final de concessão, onde isso já estará resolvido, a gente estabelecer critérios importantes para avançar dentro da melhor qualidade assistencial para o município de Timóteo e as demais regiões que necessitam dessa assistência. Após a publicação do edital, será realizada uma audiência e consulta pública que serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Timóteo.